E essa teve uma, comigo na piscina do Corinthians, foi a última que nós fizemos. Aí os caras, vamos pular do trampolim, né, meu, da piscina, de lá de cima. Cara, vamos pular do trampolim lá de cima, né, meu. Aí pulamos numa cadeira dessa primeiro. Falei, pô, se eu cair, a cadeira cair na minha cabeça, vai ser... Aí pulamos, deu tudo certo, pulamos, 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 aí vamos num guarda-sol. Falei, mano, cabreiro, tudo que fazia com os caras, foi apavorado, cabreiro. Aí pulamos, na boa, beleza. Aí depois os caras, mano, acharam um rolo de plástico bolha lá, vamos jogar você no plástico bolha. Só que ia um e ia outro, e essa do plástico bolha eu fui primeiro, as outras foram os caras. E a do plástico bolha sobrou pra mim. Aí rolaram e jogaram, só que o plástico bolha, ele não afunda, mano. Ele é tipo assim, como bater, dá uma amortecidinha, mas tipo assim, bateu no carpete, bateu numa grama. Mas imagina jogando de 15 metros. E aí o cara falou, ó, o último moleque que pulou daí, ele se machucou. E ele nadava bem. Os caras falaram, vocês têm certeza se vocês querem jogar? Não, mas ele é tipo um peixe, os caras falavam de mim, né? Ele é tipo um peixe, ele é igual a um peixe, ele já saiu. Aí me jogaram, na hora que jogou aquela pancada, eu já fiquei meio mal. Os caras, aí o Salva Vida já perguntam, e aí, você tá legal? Eu falei, pô, não tô muito legal não, meu. Tô muito bem não. Aí os caras, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele pro hospital. Aí levaram pro hospital, pum, pum. Aí examinaram, os caras, tá legal, tá legal. Aí os caras, meu, vamos fazer o seguinte. Como ninguém viu o Salva Vida ir pro hospital, vamos falar que você morreu. Primeiro, aí semana que vem é Páscoa, eles falam que você ressuscitou. Primeiro, beleza. Aí, só que os caras, meu, você acha que vai parar aí, mas os caras vai além disso. Piorando. Já vai piorando. Aí chegou lá pra gravar, ó, você vai gravar no endereço tal. Mas fala o que que é. Fala, você vai no endereço tal, 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 tal. Aí chega lá no cemitério. Pô, cemitério. Aí colocaram eu num caixão de criança, algodão no nariz, algodão no ouvido. Fizeram um velório lá, arrumaram uma meia dúzia de amigos meus. E o pessoal do Pânico Tudo de Preto, pô, ele morreu, não sei o quê. E barará, barará. Coitado dele. Aí fizeram o enterro. Aí os caras, meu, enterra até em cima. Não joga de... O diretor, pô, você está louco. Como que vai enterrar? Pô, ter umas dez passadas já está bom. Não, não, pra ficar natural. Ah, não, você está louco, mano. Pô, eu fiquei uns três dias mal pra dormir, mano. Não dormia legal, não. Aí, beleza. Aí passou um tempinho, passou aqui uma semana. Aí eu indo em Santana, tem uns amigos camelôs lá em Santana. Aí tô andando no nosso camelô. E aí, você não morreu? Eu falei, não. Sabe o que é o programa de humor, mano? Não, mas não. Pô, mano, a pá, como você encontra pro padre rezar a missa aí, mano? E você não morreu, mano? Eu falei, pô, não, mano. Ah, eu falo assim, que você não morreu, então devolve os cem contos que nós demos pro padre, senão você vai morrer de verdade. Ele disse, está louco. Você dá um bagulho pros caras, eu que vou... Não, não, não. Não, aí ficou tudo certo.